Todos pensam que sou feliz Mas só eu sei como se diz Não é verdade Eu sofro por alguém Que tanto, tanto me quer bem Mas na amizade Meus pensamentos são loucuras Sair de noite pelas ruas Deixar Toda minha verdade Eu vou bichar você Por toda a cidade Encostar você, meu bem No muro da realidade No muro das paixões Também vou Bichar um coração de amor Transmitir meus sentimentos Quem sabe Terei felicidade As pedras da emoção Não irão rolar Se eu ouvir o não Da sua boca Viver esta paixão Gritando sempre Seu nome em vão Com a voz pouca O mundo vai O mundo vai girando Com seu amor Sempre sonhando Solidão Que coisa Que coisa mais louca Que coisa mais louca Que coisa mais Que coisa mais Transmitir meus sentimentos Quem sabe Terei felicidade Transmitir meus sentimentos Quem sabe Terei felicidade Quem sabe Que coisa mais Que coisa mais